Tome isto por 15 dias e você vai eliminar a gordura da barriga, costas e coxas sem perceber. Perder peso é uma das preocupações que são mais presente hoje como é uma das principais questões. Na realidade, todos nós sabemos que a chave é seguir uma dieta saudável cheia de frutas e legumes, beber pelo menos 2 litros de água por dia e atividade física regular. No entanto, existem vários truques que podem nos ajudar a perder peso mais rápido sem sofrimento. Tal é o caso deste suco feito com ingredientes naturais utilizados para limpar o corpo, eliminar a retenção de líquidos e acelerar o metabolismo. Vou ensinar como preparar e embarcar no caminho para a perda de peso. Este suco vai ajudar você a perder peso, porque ele é um limpador poderoso, acelera o metabolismo e você vai se sentir sensação de saciedade por um longo tempo, o que nos impede de ficar beliscando coisas para comer toda hora. Também é muito benéfico para a saúde em geral, porque ele é preparado exclusivamente com ingredientes naturais, evitando-lhe o uso de produtos químicos que causam danos colaterais. Agora vou ensinar como preparar e como beber para ser eficaz. Ingredientes 3 talos de aipo média Meio pepino 2 fatias de abacaxi Ananás Farelo de aveia 1 colher de sopa Preparação 1 Primeiro você deve lavar os legumes 2 Então você descascar 2 fatias de abacaxi e corte em peça 3 Pica depois, em pequenas porções, 3 talos de aipo média Pepino 4 Coloque os legumes e 1 colher de sopa de farelo de aveia no liquidificador 5 Misture bem até consistência macia 6 Você pode adoçar com uma colher de chá de mel ou adicionar água, se você quiser ter a consistência de um suco. Modo de uso Se você quiser obter todos os benefícios deste suco, você deve beber com o estômago vazio na parte da manhã para melhor incorporar suas propriedades diuréticas, limpeza e saciante. Mas lembre-se que este suco, embora seja muito poderoso, isso não quer dizer que é milagroso. Por esta razão, se você quer perder peso, incorpora mais vegetais na sua dieta diária e começar um plano de exercícios duas ou três vezes por semana. Benefícios do abacaxi Ele age como um diurético potente O seu elevado teor de fibra promove o funcionamento do sistema digestivo e remove as impurezas Ele ajuda a combater a celulite, porque melhora a circulação sanguínea e atua como um anti-inflamatório Isso nos dá a grande sensação de saciedade com menos calorias Benefícios Pepino Ele tem uma grande quantidade de água que o torna um hidratante natural E purificadores poderosa Ele ajuda a eliminar toxinas Isso nos dá um monte de fibra dietética Isso reduz os níveis de colesterol mau LDL No sangue Benefícios de aipo Ele tem calorias negativas De modo que nos dá a grande sensação de saciedade Sem fazer-nos de gordura Elimina o inchaço Melhor o trânsito digestivo É um diurético natural E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo Pois estará me ajudando muito Muito obrigada Fica com Deus Até o próximo vídeo